E aí galera, vou demonstrar agora o mapa do Los Santos de GTA V, aqui do projeto né, GTA IV, GTA V, os dois mapas em San Andreas. Então ó, já compartilhei nos vídeos anterior aí o download e tudo tá, e o vídeo tutorial de instalação, o CJ ó, ele inicia aí nesse local que é o, é uma penitenciária, eu já vim aqui nesse local e eu vou mostrar pra vocês como chegar nele depois. Então ó, Los Santos é o mapa de GTA V, Liberty City é o do GTA IV, que eu também já demonstrei, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vamos para Los Santos. Então vamos iniciar aqui já no, no aeroporto, ele sempre inicia no aeroporto aqui ó, Rivals, é Rivals. Tanto no mapa do GTA IV, também é no aeroporto, tem até o aviãozinho ali no mapa, ele coloca ícones no mapa também tá, mas esses ícones aqui devem ser só referência para os autores né, poder tá adicionando futuramente novas modificações ou missões tá. As missões que tem, são essas daí do mapa colorido, que são os membros de gangues né, que você enfrenta, você vai matando eles, eles vão começar a piscar aqui, igual no modo GTA San Andreas normal tá. Então tem várias áreas aí ó, que vai ser atualizada aí com outras versões, e o mapa aqui é gigantesco, olha o tamanho do zoom ó, olha, olha o jeito que carrega o mapa ó, de tão grande né, eles aumentaram os limites aqui até para poder adicionar esse mapa aqui ó, como que ele vai carregando. E realmente o mapa aqui está em comparação com o Visa está completo, o Visa não tinha muita coisa né, no cenário, e esse daqui, ele realmente tem todas as estruturas, desde aqui de onde inicia aqui, até o final aqui em cima, o mapa inteiro, até essas pedras, rochas, tem tudo. Sem falar os que, algumas coisas que tem aí pelo fundo do mar, tá. Então, eu estou utilizando o INB Series Direct Sheets 12 né, que tem o efeito de água no chão, o pessoal já conhece. Tá. E deixa eu mostrar para vocês ó, vou desativar o INB Series, para vocês verem aqui, o esquema. Do mapa ó, o carregamento ó, deixa eu visualizar aqui, as configurações, distância ó, do horizonte, que é de bujado, coloque no mínimo, efeitos visuais também diminuam né, porque não tem grama, então pode até deixar, deixar no desativado aqui ó, no baixo. Cadê o baixo? Cadê o baixo? Aqui, baixo. Ele desativa as sombras e a grama, se deixar no médio, ele mantém a sombra e a grama, só que em baixa qualidade. Então ó, eu consigo visualizar, é que eu desativei o INB Series ó, o mapa, por inteiro ó, temos ali barcos ó. Ele carrega as texturas de lode ó, então ó, é possível ver ó, algumas embarcações, que é possível você ir até elas. Né ó, como eu já estou até perto ó, estou utilizando o Cléomod aqui de voar como, como Goku, Sayajin né, Cléomod de voar como Sayajin ó. Então olha só, tem até um Submarino aqui ó, que é agora que eu estou vendo. Olha aí ó, e é grande o bicho hein. Submarino, se fosse... Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo desativar a água, pra gente visualizar melhor. Pera aí, prontinho, já removi a água. Então fica até mais fácil visualizar se eu passar alguma coisa aqui pela parte de baixo ó. Olha só que interessante ó, no mapa, não é igual o San Andreas né, que é retão assim, tem apenas um degrau gigantesco né, que vai descendo. Aqui ele vai, o fundo do oceano, chegando ao fundo gradativamente ó. Tá vendo? Como se fosse várias camadas e degrais de altura né, até chegar ao fundo do oceano ó. Então ó, ele vai descendo né, ele começa aqui no alto, na areia aqui ó, e aí ele vai descendo ó, vai descendo, passa por rochas e outras coisas. Aí vai descendo até chegar até o fundo ó, bem diferente né. Então ali tem o Submarino, olha ele vai descendo ó, tá vendo? Só que o limite de San Andreas, ele bate aqui ó, não deixa descer mais do que isso ó, o CJ não desce, deixa eu ver se ele cai. Aí não cai, ele fica pulando ó, a queda. Então, olha aí ó, gigante hein. Ah, tem o Submarino, aqui que a gente pode visualizar. Navio, deixa eu ver o tamanho desse navio. Ah, é gigante ó, grandão ó. Tem o Hydra aqui. Deixa eu ativar o Unibisess pra ver a água. É o Hydra. Ah, vem a polícia. O Hydra tá com os comandos diferentes do padrão, por isso que eu tô tentando controlar ele pra ele levantar voo, só que ele não tá levantando, não tô conseguindo mexer na câmera. Pra mim alterar a câmera é só se eu desativar o controle aqui. Deixa eu ver, também não ó. O mouse que tá controlando aqui as asas ó. Então o Hydra tem um comando diferente. Olha como é que ele vai levantar voo. Ó, vários veículos aí que você pode tá controlando. É, ele guarda aqui o mancha. Deixa eu voltar por controle normal. Deixa eu sair do Hydra e... Voltar, né? Então temos até veículos aqui dentro do navio aqui. Gigante, né? Deixa eu desativar aqui pra gente ver o mapa. Quem sabe a gente ver alguma coisa escondida aqui pelo fundo do mar, né? Olha aí. Então, olha só que legal. Gostei bastante aqui desse esquema do fundo do mar, do GTA V, né? Os caras fizeram igualzinho como é. Realmente. Se vai ter as missões de usar o submarino igual no GTA V. Pelo menos o submarino lá, aquele amarelinho, tem lá. O Travel utiliza, né? Agora se vão colocar pra fazer as missões aqui, eu não sei. Mais outro iate ali à frente. Olha só. E o mapa é realmente gigantesco. Não se compara ao tamanho do mapa de Sandrias. É como se fossem três mapas de Sandrias junto. Olha aqui, ó. Olha o fundo do mar. Vocês já viram algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? A parte do... Onde tem... Como que é o nome? O parque de diversões aqui, ó. Temos o parque de diversões de GTA V, ó. E aqui que é o fundo do mar, já aparece algumas estruturas, né? De madeira, ó. Isso aqui fica abaixo do nível do mar, daqui da água, ó. Tá vendo? Canos, encanamentos. Tem uns lugarzinhos aqui que descem ao fundo, ó. As rochas. Você pode descer com submarino. Para explorar, inventar alguma missão. Não sei por que apareceu o nível de procurado. Começou a piscar ali, não sei. O que é que eu encontrei aqui? Eita! Me tirou da área, ó. Me deu um teletransporte. Passei em algum local que não devia. Mas já temos a noção ali, ó. Não tava indo pra lá, ó. Temos mais objetos no fundo do mar aqui, ó. Como é muito detalhado até o fundo do mar. Eles adicionaram detalhes, ó. Tá? O iate aqui que fica na praia, né? Que você vê ele lá da praia. Olha só. Muita coisa, ó. O fundo do mar carrega muitas coisas. Não sei por que ele voltou. Deve ser que eu bati em algum ponto aqui. Limite do mapa, ó. Olha, ele volta. Mas tudo bem. O iate aqui. Vamos ver como é que tá esse iate. Esse iate aqui tem pra San Andres. Que eu já compartilhei ele separado. Pra quem quiser colocar lá na praia de Santa Maria, né? É o mesmo iate. Olha aí. Colisão, tudo. Estrutura, certo? Tá? Eu tô vendo. Só mostrando aqui por alto mesmo. Que o bacana é vocês fazerem o download. Que eu vou deixar aí na descrição o link para download. O vídeo tutorial e tudo mais. Porque o mapa tá muito bom, tá? Olha aqui. Olha aqui a estrutura no fundo do mar. Tem mais coisa escondida. Tem muita coisa espalhada pelo fundo do mar. Só assim que eu pude ver, né? Porque nadando sem chance. Só com algum ponto de localização. Estruturas quebradas. Tá vendo? E por aí vai dando a volta no mapa. Eu não cheguei a ver no mapa do GTA 4, né? Porque o mapa do GTA 5. Ele é muito mais detalhado do que o mapa do GTA 4. Os caras capricharam muito nos detalhes. Então, ó. Eu vou voltar lá pro ponto. Então, aqui vocês sabem que vai ter a parte abaixo do fundo do mar. Também vai ter objetos no fundo do mar. Então, aqui vocês já vão ter uma noção, certo? E... E... Deixa eu colocar de volta a água aqui. Porque eu acho que fica estranho demonstrar. Aí eu ativo de novo. Então, rapidinho. Então, ó. Já adicionei o mar de novo. Deixa eu mostrar pra vocês onde que era a penitenciária, ó. Era entre o mapa do GTA 4. Cadê? O mapa é tão grande, ó. Tem que dar um... Tava por aqui, ó. Nesse local aqui, ó. E pra mim visualizar... Eita, meu Deus do céu. E pra mim visualizar... Eu... Eu desativo aqui o Nibis Ceres. Eu consigo até visualizar bem mais distante no horizonte, tá? É porque eu adicionei aqui um... Uma modificação pra ampliar mais a visão aqui do... Da distância do horizonte. Pra mim conseguir, né? Porque... O certo é... Ele é bem curto. Olha só com o Nibis Ceres aí, ó. A água, a água que ficou top. Mas depois eu venho. Eu quero achar aquele mapinha lá que... Olha, eu acho que já tá ali na frente, ó. Mano, as montanhas... Aqui tão muito top, como vocês podem ver, ó. Só isso e só nas texturas de Lod, ó. As árvores aqui, ó. Tudo texturas de Lod. Elas aparecem as texturas reais quando você se aproxima, tá? Não vi nada piscando aqui. Cadê o mapa? Pra mim eu tinha ali. Ali a... A penitenciária, né? Eu não sei se eles vão criar alguma história aí. Se vai colocar o CJ saindo da penitenciária. Ou vai colocar o... Tipo, na versão lá do... É do GTA 3? Lá o cara que sai da penitenciária? Eu não me lembro. As histórias são... É tanta história. E vai pra... Não. Da penitenciária é Vice City. Que ele sai da penitenciária e vai lá pra Vice City. Porque o CJ já começa aqui, né? É como se ele estivesse saindo da penitenciária e indo começar uma nova vida. Ia ser bacana. O CJ velho, né? Depois de Los Santos. Depois de muito tempo preso, né? Ele era novo, em San Andreas Talvez uma versão velha, dá pra criar uma história bacana Então aqui é onde você inicia O teu barco aí da polícia, que você pode pegar Eu já dei uma volta por aqui Não tem tanta coisa assim não Deixa eu ativar o Nibiseries O Nibiseries é top Então tem alguns veículos aqui Alguns Objetos do mapa, só que Que aqui Não tem tanta coisa aqui não Corredor aqui E é um mapa Muito bem trabalhado ele Tem muito detalhe Tem uma rampa, a entrada Dessa penitenciária Tem até o nome dela em algum lugar que eu vi Por aqui Não Eu vi O nome dessa penitenciária em algum lugar Por aqui Mas dá pra ver que Aqui United States Penitenciária E um monte de coisa Então aqui tem alguns carrinhos Ali o levantador de caixas Ali que é o fork fit Empilhadeira Helicóptero Tudo fechado Tudo fechado aqui Lixo E um monte de coisa Aqui está aberto Olha aí a visão do mar Que bonito E lá O mapa do GTA 4 Olha que engraçado Dá pra ver daqui Olha só que bonito que fica Olha só que visão Bem legal Sandra Sandra está proporcionando Aqui nesse mapa Fica muito bonito Deixa eu ver Aqui é o Aqui deve ser a área De Ficar Fazendo vigilância Olha só que engraçado As janelas Você vê que tem janelas Ali Mas pelo lado de dentro Não dá pra ver Então essa porta Dá pra atravessar Não Está fechada Nem parece que tinha janelas Você só vê que está com janelas Pelo lado de fora Tem colisão em tudo Aqui As escadinhas apertadas Você consegue andar Entre elas de boa Então a penitenciária Que você inicia Olha aí que bacana As rochas No fundo do mar Mapa do GTA 4 Logo à frente E cadê o mapa Do GTA 5 Então o local É aqui Olha aqui O local Entre o mapa Do GTA 4 E do GTA 5 Agora Eu estava aqui No aeroporto Vamos demonstrar Aqui o mapa Do GTA 5 Aqui Vamos ver Como é que está Aqui o progresso Olha aí Olha o carregamento Mesmo utilizando Este NB Series Direct X 2.0 Que é pesado Pessoal Já sabe Que pesa Adiciona efeito Nas texturas Ainda mais Então o PC Até que sofre Um pouco Mas vocês viram Que o carregamento Foi até Que bom Deu até Uma carregada É boa Você vê Que não fica Muita coisa Apesar Que o mapa Do GTA 5 Como eu já disse No início É bem mais complexo Que o mapa Do GTA 4 Lá O mapa Do GTA 4 Ele carrega Muito bem Muito rápido E é muito Poucos lugares Onde tem texturas invisíveis Que demora Carregar Já no mapa Do GTA 5 Olha o cara Sozinho Pisa na barata Então já o mapa Do GTA 5 Vai ter Vários locais Que demoram Para carregar Porque ele é Bem mais complexo Então Ele vai demorar Olha aqui A água Aqueles É adaptação Não é mais Dá para enganar Bota aí Uma skin Aí do 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 Oh É esse mano Agora que o YouTube Está mudando Todas as diretrizes Aí tem que tomar cuidado Aí com Com o pessoal Aí Então Dá para enganar De boa O mapa Vocês viram O nível do mapa Lá no fundo Lá do Do mapa Que tem Olha Deixa eu ver Onde é que eu estou O DirectX Está desativado Ah não Está desativado Deixa eu ver Eu tenho que cair Olha o efeito Não dá para você nadar Com o DirectX Fica turvo Tem um tubarão ali Que eu já vi Eita Eixo Está bugado o negócio Cagado Eu não sabia Que dar para fazer isso Eita Acabei saindo Num submundo Aqui Isso aqui Eu não tinha visto não É a primeira vez Que eu estou gravando E aconteceu aqui De ir na cagada Com vocês Aqui Aí Voltou Ah Então é por isso É os limites Que os caras fizeram Vai lá saber Então Olha só Como está bonita Aqui O parque de diversões Aqui Como que é O nome mesmo Del Perro Pierre Del Perro Olha só Como fica bonito Olha Pessoas sentadas Eu percebi Que Eu já compartilhei Esse Del Perro Aqui Só esse mapinha Aqui Do mapa Que é da Michelle Works Ela compartilhou Para GTA San Andreas Que substitui Lá A roda gigante Vocês pesquisem Aí no meu canal Quem for novo A textura Lá da Michelle Está em HD Aqui não Aqui eles deram Uma reduzida Nas texturas A qualidade Está baixa Vocês não veem Muito nítido As cursas Talvez seja Para poder carregar Melhor Alguns lugares Dá até Para visualizar Está vendo Mas mesmo assim A resolução De tudo É baixa Talvez seja Para poder ajudar A carregar No PC Do pessoal Porque A maioria Não tem um PC Tão potente Assim Então Eles tem que fazer Pensando em todo mundo Mas Dando Ficando de um jeito Bem bonito Aqui Para poder Se jogar Puta Já está escurecendo Aqui Então Olha só É muito bonito É muito trabalhoso Muito bem trabalhado As estruturas 3D Do cenário É muito complexo Tudo se encaixa Perfeitamente Muitas pessoas Para não deixar Ambiente morto Esse avião Que só vive Caindo Passando O tempo todo Então Olha só Que bonito Eu gostei muito Que dá para ver A cidade Feito Aqui De nublado E eu vou continuar Deixa escurecer Que a gente vê Como é que fica O clima A mudança De tempo Então As aves Aparece Mas quando Você chega Perto Elas Carregam A textura Real E olha Olha só Tá vendo Eles colocaram Aqui O veículo Fazendo uns Balão Doido Aqui Para poder Não deixar O mapa Morto Então Tem que ter Uma movimentação De veículos Aqui Que foi Adaptado Adaptado Acabou Fechando Trânsito O Zé O Zé Rodelo Aqui Vamos tirar Essa bagunça Está entrando O clima De neblina Que eu já vi Umas fumaças Aqui Que o DirectX Deixa quadrado Eita Bexiga E eu não gosto Muito dessa neblina Não Eu gosto Do tempo Ensolarado Aqui Sunny Então vamos Ver aqui O mapa Texturas Então já Sabemos Que as texturas Foi reduzido A A resolução Para poder O PC De todos Aí Ou o notebook Poder carregar Tudo De boa Tem Outdog Está até Boa A resolução Que nem Esse relógio Aí Você vê Que está Bem nítido Cronos Mas a maior Parte Igual vocês viram Lá Está Baixa Tem Prédios Por carregar Como eu já disse Nos vídeos Anteriores É muita coisa Para carregar É muita coisa Deixa eu desativar O INB Series Para a gente visualizar Como que está aqui O desenrolar É muita coisa Olha o tanto De estrutura No prédio Para carregar É janelas Esses Barras laranjas Está vendo É muita estrutura Não são apenas Paredes simples Essa avenida Aqui Exatamente Essa avenida Aqui Essa descida Me lembra O jogo Midnight Club Do PS3 Que eu jogava Online Até postava Vídeo Foi o início Do meu canal Fazia uns Drifts Louco Aí tinha Essa descida Aqui Pena Que parece Que a Rockstar Ia lançar O novo Midnight Club Mas acabou Cancelando Não sei Então Tem muita Coisa Para carregar Muita Coisa O mapa Chega Até Está completo Mas é Muita Coisa Para carregar Sai Daí Eu removi Aquele Hang Dole Que estava Bugando Fazendo Os Pé Descai Para o Fundo Do Mapa Agora Eles Ficam No chão Aqui Direito Bug Gado Mas Fica Olha Que bonito Vou iniciar Aqui No Aeroporto Para demonstrar Para vocês Aqui Que dá Para tunar O veículo Agora Que eu Lembrei Quero mostrar Rapidamente Eu tenho Um local Que dá Para tunar O veículo Aqui Então E assim Eu já Demonstro Aqui O mapa De novo Já Sei Até De Coro Olha Só Que bacana O Tráfico Aqui Nesse Mapa Também É Muito Tenso Tem Muitos Veículos Incrivelmente Eles Variam Bastante Não São Muito Repetitivos Igual Vocês Estão Vendo Aí Carrega Vários Veículos Diferentes Vários Caminhão Olha Os Caminhão Falando Nele Famoso Caminhão Da Rampinha Agora Lascou Eu queria Ir lá De carro De boa Mas Para ir Demonstrando O mapa E como Eu disse No vídeo Lá Demonstração Do GTA 4 Tem Veículos Misturados Aqui No mapa Veículos Do GTA 4 E Do GTA 5 Aquele Balão Que você Vê Logo Acima Ali É Apenas Uma Textura Não Tem Nem Colisão Ele Está Parado Ali Faz Parte Do Cenário Do Mapa Só Para Representar O Balão Mesmo A GTA 5 Apesar Que Tem Um Veículo Para Você Colocar Eles Voando Pessoal Preferiu Deixar Ele Ali Talvez Eles Vão Utilizar O Helicóptero Ou Os Aviões Para Outras Coisas Não Sei E Aqui Olha Como Eu marquei No Mapa Onde Tem Esses Dois Pneus Danates Entrando Logo Aqui Olha Ali O Ícone Para Você Poder Tunar O Veículo Só Que Esses Caras Enchem O Saco Esses Gang Então Você Pode Olha Só Como Que É O Sistema De Cores Aqui Novo Né Eu Acho As Melhores Cores Aqui Para O NB Séries Aqui São Essas Últimas Aqui Que São Mais Escuras Verde Se 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 Colocar Muito Claro Acho Que Fica Estranho A Cor Número Dois A Terceira Vamos Ver Aqui Rodas Dá Para Colocar Umas Rodas Cromadas Aqui Colocar Qualquer Uma Aqui Só Para Enganar E Rebaixar Não Precisa Não Olha Aí Dá Para Você Tomar Os Veículos Sossegados Hein Olha Eu Gosto Dessa Daqui Dessa Lamborghini Centenário Aqui Do jeito Que você Entrar No Ícone É Só Parar Em Cima Dele Com CD Dentro Do Veículo E Já Era Escolhe A Cor Aí Vamos Colocar Um Vermelhudo Vermelho E Rojo E Um Verde Só Para Ver Rodas Eu Coloco Aqui Uma Quarquera Aqui Olha Olha A Noite Como Fica Bonito Olha Só No mapa Eu acho Que Para Poder Fazer As Missões É Só Isso Mesmo Porque Aqui Deixa Eu Mostrar Aqui O Local É Aqui Tá Ah Tá Não Posso Esquecer A Casa Do Franklin Aqui A Primeira Casa Tá Tá Praticamente Terminada Ela Foi Montada Já Só A Casa Que Fica Aqui Na Rampa Dele Aqui A Segunda Dele Que Não Tá Liberada Ainda Nem É Do Trevo Que Fica Na Outra Outro Local Só Tem Cadê Aqui Deixa O Desenho Da Casa Então Dá Um Rolê Lá Vocês Verem Como Que Tá Legal A Casa Olha Só Como Fica Bonito Com Direct X Né Deixa Eu Ver Onde Aqui Tá As Ruas Legal Tem Muito Grafite Na Nas Paredes Muita Pichações Aerografias E Eu Não Sei Se Eu Estou Entrando Nas Ruas Certa Aqui Que Eu Me Confundo Pra Caramba Aqui A Casa Do Franklin A Iluminação Do Cenário A Noite Tá Muito Bonita Janelas E Lojas Acesas Olha Os Caras Encher O Saco Tem Muita Membro De Gang E Eles São Todos Revoltados Mesmo Não Dão Chance Tem Até Um Veículo Aqui Já Na Garage Do Franklin Já Vai Aparecer O Veículo Com Caixas Ali Aquelas Caixas Lá Que Estouram Deixa Eu Me Esconder A Casinha Do Chups O Cachorro E As Janelas Acesas Olha Só Que Legal Vai Ficar Muito Bonito A Noite Dos Prédios Também Fica Mais Bonito Ainda Lá No Centro Então A Casa Que É Possível Você Entrar Dentro Dela Eu Tenho Até Um Skin Do Franklin Que Eu Adicionei Porra Essas Escasas Tão Chate O Problema Que Se Matar Três Aí Vem Muita Gente De Muitos Membros Gigantes Então Nem Vou Matar Olha Aqui A Porta Tá Aberta Olha Só Vamos Entrar Vamos Colocar Didi Aqui Pra Visualizar Melhor Aqui Olha Só Como Tá Terminado Aqui Olha Igual Zinho Falta Só Um Objeto Outro Que Eles Com Certeza Vão Colocar Que Nenhum Boneco Tá Flutuando Deve Ter Mais Objetos Para Ser Adicionado Mas Tem Muita Coisa Já Tá Vendo Banheiro Banheiro Rosa Olha Os detalhes Do banheiro Muito Detalhado O Chuveiro Manchas Nas Paredes Na Janela Ferro Ferro Da Cortina Olha O Tanto De Estrutura 3D Que É Adicionado No Mapa Até No Espelho Ali Os Parafusos Do Espelho Tudo É Muito Polígnio É Muita Coisa Muita Coisa Os Quadro O Quarto Aqui Sai Da Cama A Roupa Ali Dele Ali Vermelhinha Pendurada De Judô Ali De Karate Outro Quarto Aqui De Objetos Bicicleta Tudo Guardado As Portas Não Abrem Algumas Portas Só Quando Estiver Aberta Cozinha Deixa Eu Desativar O Inib Series Para Vocês Verem Como Está Olha Só Até Melhor Ser Inib Series Ativado Aula De Yoga Cancelado Detalhe Aqui Para o Interruptor Olha A estrutura 3D Do Interruptor Como Está Perfeita Está Vendo Os Botões Saindo Para Fora Ali Os Quadros Foto Deixa Eu Ver Como É Que Está Está Vendo A Qualidade Meio Que Reduzida A Casa Está Muito Top Os Mais Quadros Fotos Deixa Eu Desativar Essa Está Me Atrapalhando A Visualização O HUD Som Disco Olha Aí Disco Disqueteiro Ali Até As Manchas De Infiltração De Água Tem Acabei De Ver Que Tem Um Ícone Para Salvar Ali Fora Olha Então A 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 Desativar Aqui O Inib Series Diminha Um Pouco Isso Tira Da Mão Dele Esse Efeito D'água Que Tá Muito Deixar Aqui Pronto 80 Tá Bom Ó Tem Um Ícone Aqui Para Salvar Mas Eu Não Testei Para Ver Se Se Salva Mas Vou Salvar Para Que Caramba Ai Voltou Para Ele Volta Para 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 Mapa Da Penitenciária Por Isso Que Tem Helicóptero E Avião Vamos Voltar Lá Para Onde Eu Tava Aqui A Casa Do Franklin Então É Isso Aí Ó Casa Do Franklin A Pichação Aquele Famoso Muro Olha Só Como Tá Bem Terminados Detalhes Aquele Muro Lá Aquele Grafite Né Ó A Resolução Tá Baixa Como Já Disse Que Seu PC Não Sofrer Ao carregar As texturas Em alta Definição Praticamente É Para Isso Né E Você Vê Que O Mapa Eu Creio Que Depois Que Você Começa A Passar Por Vários Locais Ele Começa A Gravar Na Memória O Que Ele Já Carregou Então Fica Mais Fácil Para Ele Recarregar De Novo Então Você Passa Pelo Local Já Não Fica Piscando Tanto Né Só Por Onde Você Não Passou Ainda Que Que O mapa Vai Ficar Piscando Que nem Aqui Olha Só Que bacana As Piscando 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 Lembra Muito Aquele Morro Do Morro Não Beico Do Batman Onde As Paredes Eram Todas Grafitadas Com Aerografia Tá Não Era Piscando Era Aerografia Né Então Olha Carrinhos De De Mendigo Para Tudo Quanto É Lado Olha Muito Detalhe Hein Você Vai Entrando Nos Buracos Aí Olha Os Lixos Veículo Abandonado Olha Props E Props E Mais Props Aqui Já É O Centro É Uma Das Áreas Mais Pesada Para Carregar O Mapa Aí Mesmo Assim Ele Vai Carregando Tá Vendo Olha Tá Aberto Aqui Deixa Eu Ver Aqui Vai Ser Uma Amnation Né Olha Aí É Isso Mesmo Então E Aqui Tá Em Alta Definição Tá Em Alta Definição Essas Roupas Aqui Deixa Eu Ver A Textura Da Arma Gigante Ali Tá Muito Boa Aqui Stand De Tiro Opa Ventilador Tem Tem Algumas Paredes Invisíveis Aqui Mas Não Tem Nada Não Olha Quanto Detalhe Será Que Tem Objeto Para Carregar Será Que Tem Muita Coisa Aqui Para Pro GTA San Descarregar E Por Aí Vai Dar Um Voo Panorâmico Aqui Para A gente Vê Essa Construção Aqui É Muito Pesada Tem Muita Coisa Nela Os Andares Tudo Muita Coisa Muitos Objetos Muita Coisa Olha A Cidade Pelo Alto Até Onde Vê Até Onde Você Conseguir Enxergar O Prédio Maze Aqui Que É O Banco Maze Olha O Carregamento Do Cenário Para Onde Você Estiver Olhando Ele Vai Aparecendo O Balão Aqui Apenas Uma Textura Igual Falei Transparente Aqui Sem Colisão Então Você Acaba Atravessando Ele Temos Aqui O Prédio Maze Olha Só Que Bonito Pode Fazer O Download Testar De Boa Olha Só Tá Escurecendo De Novo Aqui Eu Quero Demonstrar Para Vocês De Dia Olha 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 Não vai Cair Não Agora Não Então Olha Ele Troca As Texturas De Load Que São As Texturas De Baixa Resolução Pelas Texturas De De Alta Resolução Que Eu Vou Dizer Alta Resolução Porque É As Texturas Que Você Visualiza De Pé Loto Tá E A Lodge É De Londe Então Nessa Troca Aí Opa Pensei Que Iia Travar É Muito Difícil Travar Porque No Máximo Que Ele Trava É O Áudio Do Motor Dos Veículos Nem A Música Ele Trava Então Nessa Troca Aí De Textura Fica Invisível Conforme Você Vai Chegando Você Tá Vendo A Textura De Lodge Ao Longe Aquela Textura Embaçada Que Nem Da Montanha Ou Da Rua Aí Ó Quando Você Chega Perto Da Rua Que Ela Vai Trocar Pela Textura De Alta Definição A Textura A Melhor Que A Textura De Alta Definição Pode Ser Que Fique Transparente Né Nessa Troca Aí A Casa Do Michael Pelo Que Eu Lembre Ainda Não Tá Pronta Tá Sem A Casa Estrutura De Dentro Mas Tem Outras Casas Aqui Que Estão Muito Bonita Né Muito Mais Completo Olha Só O Cenário Só Fica Transparente Porque Tá Trocando As Texturas É Muita Textura Pra Trocar Aqui A Casa Do Eu Acho Que Essa Daqui É Aquela Casa Do Franklin Deixa Eu Ver Não Tem Pessoas Aqui Não Não É Essa Não Eu Vi Pessoas Ali É Muita Coisa Muita Coisa Perfeito Tá Perfeito Ficou Bacana Aqui Eu Acho Que É A De Golf É A Textura O Pessoal Sentado Bem Na Onde O Pessoal Vai Jogar Golf Construção Aqui Estão Construindo Aqui Uma Casa Uma Mansão Agora Mansão Do Maicon Eu Não Lembro Mas Vou Deixar Para Vocês Verem Aí E E O Que Eu Queria Mostrar Para Vocês É Que o Mapa Está Gigantesco Lá Bonito Bonito Acho Muito Legal Melhor Pegar Até O Radar Zinho Aqui Para Poder Basear Para Onde Estou 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 Não A Área Da Praia Aqui Que A A A A A A Estrada Estrada Que É Fácil Só Para Poder Finalizar O Vídeo Para Vocês Terem A Noção Que Da Dimensão Do Mapa Aqui É Possível Você Dar Volta Na Auto Estrada Inteirinha Fica Meia Hora Dando A Volta Na Estrada Aí Vocês Não Foram Tão Ruim Igual Eu Caralho Carrão Com Rodão Ali Tá Bugado Deixa Ver Se Eu Consigo Controlar Sem Ficar Batendo A Traseira Porque Quando Brota Os Veículos Os Veículos Brotam Em Mais De Cinco Veículos De Uma Vez Só Tá Fazendo Fila Né O Desempenho Tá Muito Bom Em Comparação Com Visa Tá Muito Bom Mesmo As Rádios Como Eu Disse São Do GTA 5 Só Música Nova Recente Então Pra Levar Uma Notificação De Direitos Autorais Com Vídeo Se Tiver Tocando A Música Das Rádios Você Vai Levar Porque São Todas Com Direitos Autorais Né Pessoal Já Sabe Por Isso Que Eu Não Tô Gravando Mais Nem Com Música Nenhuma Tá O Youtube Tá Mudando Tá Dificultando Pra Todo Mundo Ainda Mais Agora Que Tão Uma Nova Nova Novo Bagulho De Artigo 3 Aí Parece que Vai Acabar Com a Internet Vamos Ver Daí Pra Frente O Que Vai Ser Vamos Entrar Aqui No Túnel Olha O Túnel Ele Vai Carregando É Que Eu Estou Em Alta Velocidade Então Tem Que Carregar O Mapa E Adicionar Os Efeitos Do N B Serias Olha O Tanto De Veículo E Eu Achei Legal Não Sei Se Vocês Repararam Eles Conseguiram Colocar Aqui Nessa Parte Veículos Indo Certinho Numa Mão E Voltando Na Outra Mão Eles Fizeram Certinho Aqui É Rei Da Pamonha Olha Aqui Então Eles Fizeram Direitinho Veículos Subindo E Outros Descendo Certinho Tá Não Fica Dividida A Mesma Faixa Com Dois Veículos E Outros Descendo Tá vendo Tem Parte Que Ela Se Divide Mas Aqui Ela Já Fecha Em Uma Via Só Então Tá Certinho Ficou Muito Bom Isso Fizeram Direitinho Gostei Gostei Pra Caramba Vamos Pegar Um Continuar Aqui Nosso Rolê Veículo Schwarzenegger Vamos Lá Se Caso Travar Que Eu Acho Muito Difícil Travar Porque Nunca Travou Assim Nada Eu Continuo Então De Parou Mas Um Parte De Travamento Só Foi Isso Agora Só Foi Eu Falar Em Travar Já Será Que Igual No Início Não É As Texturas Mesmo Que Tá Carregando Bugou Só Em Falar Em Travar Bugou As Texturas Primeira Vez Que Eu Tô Vendo Isso Ou Será Será Que É A Montanha Com Neve Que Eles Tentaram Fazer Aqui Não Tá Nevando Será O Fundo Do Mar Também Tá Branco Quem Sabe Que Eu É Eu Vou Reiniciar De Novo Para Para Ver Se Isso Aqui Não É Bug Mesmo É Bug Vou Reiniciar De Novo Daqui Pera Pronto Era Bug Olha Só Como Tá Bonito Aqui O Cenário Mesmo Lugar De Via Bug Olha Que Praia Legal Olha Só A Água Chega Tem até Cor Na Água Muito Bacana Mesmo Lugar Onde Eu Tava Água Bater Nas Rochas Isso Aqui Parece Ser Uma Pequena Ilha E É Uma Casinha Com Barca Abandonada Sumiu A Árvore Árvore Fantasma Não É Nem A Fantasma É Árvore Que É Fantasma Olha Ela Ali Dá Até Medo E Por Aí Vai Muito Legal Olha Só Que Interessante Parece Que O Vento Tá Empurrando Água Nossa Olha Muito Top Esse Mapa Do GTA C Que É Tanta Coisa Eu Só Reconheci Porque Eu Vi A Que Tava Bugado Porque Eu Vi A Casinha Lá De Essa Casinha De Vender Vender Frutas Eu Reconheci Olha Aqui Um Mapinha Aqui Para Andres Parque Comissão Olha Só As Texturas Aí Muito Bonito O Tráfico De Veículos Constante Foi Essa Casinha Que Eu Vi De Frutas Porque Eu Passei Em Tanto Lugar Que Não Dá Para Decorar Os Pontos Do Mapa Tem Muita Coisa Para Passar Pelo Mapa Casinha De Frutas Vendendo Melancia E Tudo Mais Então Você Vai Dando A Volta No Mapa Você Vê Que Tem As Coisas Né Você Só Tem Que Esperar Carregar Essa Fábrica Cheia De Trololó Cheio De Propos E Estruturas Complexas E Tudo Mais E Carregou Como Só Tem Ela Aqui No Cenário Né Não É Igual A Cidade Lá O Centro Da Cidade Que São Vários Algumas Casinhas Aqui Ó Ó Ó Ó Lodger Beer Ó Que Imagem Bonita Hein Olha Ó Nicobelic No GTA 5 Hein Nem O próprio GTA 5 Tem Nicobelic Bom Se Tem Eu Não Vi Se Já Colocaram Nicobelic Lá No GTA 5 Eu Não Vi Ainda Não Nenhuma Skin Quase Que Eu Não Vejo Nada De GTA 5 Monte Tiliade Olha Só A Cidade Zinha No Meio Da Praia Aqui Bacaninha Deixa Eu Diminuir A Velocidade Os Veículos Com Faróis Acesos Sinal Tá Escurecendo Eita Vixe O que aconteceu Com essa Casa Aqui É uma bomba Aqui no telhado Da casa Passou Olha Olha Colisão Nossa Impressionante A estrutura A estrutura 3D O exercício O exercício Já é Assim Mesmo Caiu Uma Ah É um helicóptero Que caiu Deve ser Alguma missão Do GTA 5 Caramba Deve ter Deve ter Deve ter Alguma missão Lá Que Acaba Caindo O helicóptero Vamos Colocar Deddy Aqui Sobe A gente Vê o cenário Aqui Demonstrar Aqui Olha O fundo Do mar As rochas As rochas No fundo Do mar Você vê Que tem Estruturas No fundo Do mar Muito Bonito Muito Bonito Essa Vegetação Bacana Para quem Gosta De Fazer Trilha Opa 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 O que é isso Aqui A setinha Uma placa Indicando Aqui Eita porra Mal Morreu Vamos Continuar Aqui É Muito Grande É Muita Coisa Será Que tem Aqueles Pé De maconha Que o CJ Bota fogo Aqui Não Tá vazio A missão A missão Trutch Essa casa Aqui Esse galpão Aqui É igual Do GTA San Andreas Só que Olha só Como é bem Trabalhado Outra coisa Muitos detalhes Espaçamentos Entre madeira Variando Variando As escadas Objetos Telhado Jogado Feno Espalhado Tem até Uma lona Cobrindo Aqui Deve ser Para cobrir Os animais Os cavalos Para eles não Ficarem assustados Mas o design É o mesmo Do San Andreas Assim Detalhe Muito Grande Muitos Detalhes Estábulo E Deixa eu ver Onde eu já estou Já estou Lá em cima No mapa Então vocês vejam Que tem Coisa no mapa Não está Inacabado Realmente Eles conseguiram Colocar O mapa Inteiro Do GTA 5 Mais O mapa Do GTA 4 Juntos Dentro Do GTA San Andreas Deixa eu ver Essas rochas Aqui Vamos subir Aqui no Multiliado Já estou Aqui perto Dele Ele vai Trocando As texturas De loja Ele fica invisível Para poder Colocar as texturas De alta definição Por isso que Ele dá Essa piscada Que é Muita textura Olha Nossa Olha que bonito Que vai ficando Nessa neblina Parece que está Chegando nas nuvens Parece que está Na altura No nível Das nuvens Olha só Mano Será que é o NB série Que está fazendo Deixa eu ver Não É nuvem Mesmo Eu acho Que é nuvem Será que é Algum efeito Que eles colocaram Mano Está muito Legal Isso Chegar até O topo Aqui Para a gente Ver se Ah tem Tem alguma Tem um Aqui O que está Escrita Aqui Não dá Para esquecer Estender Muito bem Ali Mas Aqui O topo Do monte Tilead O mapinha Aqui E aqui Seria O Teleférico Só que Não está Funcionando Não sei Se vão Conseguir Colocar ele Para funcionar Ou se vão Colocar Algum tipo De teletransporte Ou Não sei Mas Pelo menos Está aqui Não sei Nem se é Possível Fazer Funcionar Este Teleférico Igual Do GTA V Vai Vai cair Sem paraquedas Olha As estruturas 3D Pega Em tudo Muito Top Muito Top Mesmo Deixa eu Desativar Unibis Série Até Onde A gente Conseguiu Enxergar Engraçado Daqui Ele vai Para onde Este Teleférico As nuvens Aparecendo É nuvem Mesmo Bom A gente Continua Aqui Vocês Vão Ter Muita Coisa Para Poder Explorar E Ver Como Está Ficando O Desenvolvimento Do Cenário De GTA V Já me Perdi Tudo Estava Indo Para onde Para Acá Vamos Lá Teletransporta Para Embaixo Da estrada Aqui Então Vamos Continuar Subiu Um monte De Chileade Já viu Que tem Até O teleférico Lá Em cima E Continuando Pela estrada Você Dá A volta No No Mapa Aqui Dá Vontade De ir Com Carro Toma Pesada No Meio Da Cara Mas Nem GTA V E Nem GTA IV É Tão Bruto Igual O CJ Para Poder Tirar A Pessoa De Dentro Do Veículo Dá Uma Pesada No Meio Do Corpo Do Car Para Ele Ficar Lige Velocidade Do Jogo GTA San Andreas É Muito Rápido Não É Pesado E Realista Igual GTA 4 GTA 5 Que Os Veículos Eleve A Não Ser Que Você Coloque O Handing Que É Os Veículos Igual GTA 5 Mas Aqui Não Pode Alterar Nada Aqui No Handing Porque Os Veículos Estão Com Nomes Diferentes Então Você Não Pode Alterar Nada Aqui Não Dá Para Você Modificar Nada Nossa Mas Quanto Veículo Que Tem Nem GTA Sanders Tem Tanto Veículo Assim Vamos Pegar Uma 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 Motorka Aqui Para Nós Vê Ei Pega A moto CJ Toma Tapa Na O O É É O Niko Bellic Não É O CJ Ah Outra Coisa Que Eu Reparei Olha Nesse Ponto Aqui No Mapa Você Vê Veículo Nas Duas Mãos Olha Só Que Bacana Que Eles Fizer Na Rodevia Lado Lado Direito E Lado Esquerdo Duas Frotas De Veículos Não É Só Apenas Uma Está Muito Variável E Do Outro Lado Não Estou Vendo Nenhum Também Tem Duas Frotas Pino Duas Que Vai Duas Que Vem Isso É Muito Importante Para Deixar O Jogo Bem Bem Parecido Mesmo Vai Nicotel Levanta Moço Eu Sei Que Eu Sou Ruim Para Pilotar É Como Se Minha Mão Tivesse Um Delay Eu Vejo Carro Vindo E A Mão Só Vai Tirar Da Frente Do Veículo Depois Que Já Bateu Cadê Aquela Motona Bonita Aqui Essa Mota Bonita Muito Bonita Essa Mota Esses Veículos Pelo Que Eu Pude Olhar Parece Que Os Próprios Autores Que Que Editaram Eles Para Eles Ficarem Leves É Como Se Tivesse Pegado Os Veículos Do GTA 4 Aquele Pacote Que Compartilhei E Tivesse Transformado Ele Em Sandras Styler Bem Ao Estilo Do GTA Lá Da TC Brasil Que Estão Fazendo Lá Né Onde Eles Pegam Os Veículos Brasileiros E Diminui Deixam Eles Low Poly Então Esses Veículos Que Estão Aqui Com Certeza É Veículos Estilos Low Poly E Para Onde Eu Estou Indo Ah Já Estou Dando A Volta No Mapa Aqui Esses Pontos Aqui Que Eu Não Passei Dá Tudo Dá Para Ir Que Eu Já Andei Aqui Ó Tá Monte Gordo Ali Esses Lugais Tudo Aqui Tem Áreas No Mapa É Que Eu Estou Aqui Já No Meio Do Mapa Já Estou Quase Voltando Vou Pegar Essa Mão Aqui É Mão De Veículo Lá Em Cima E Lá Só que São Bem Definidos Bem Detalhados São Leves Muito Leves Como se Fosse Feito Para Android E São Bem Leves Que Dá Para Ver Na Estrutura Dele Eles São O Tamanho Proporcional Ao Jogo Porque Tem Vem Que Ficam Com Tamanhos Desproporcionais Ficam Grandes Demais No Cenário Ou Pequenos Demais Esses Daqui Estão Todos Proporcionais Ao Tamanho Do Cenário E O Tráfico É Ganhar Dois Caras Na Moto Tráfico Sempre Variando Sempre Variando Vamos Vamos Ver Aqui Um Clima Chuvoso Clima Chuvoso Ele Deixa Muita Neblina É Mais Bonito Ver Chovendo Lá No Centro Da Cidade Eita Pomba Cadê? Vambora Carniça Vigilante Eita Pomba Levanta Vigilante Vigilante Missão Vigilante Não Opa A A polícia A polícia Aqui Não é Polícia Ela não Dá Mole Não Elas São Bem Agressivas Não É Igual A Do De Sandras Elas Vêm Atirando Da Moto Só Os Helicópteros Que Ainda Não Consegui Ver Nenhuma E Elas Não Desaparecem A toa Não Depois Do Tempo Elas Ficam Vindo Atrás Até Pegar E Outra Coisa Não Dá Para Ativar O Chats Codes Chats Os códigos De Tipo O Ressoyan Para Poder Carregar A Energia Ou O Código A Exacme Que É Para Desativar A polícia Não Dá Eles Remover Essas Funções Só Com Algum Tipo De Script Cleo Para Você Poder Desativar Essa Polícia Olha Eu Já Voltei Para A Cidade É Então Vocês Vê Que o Mapa É Gigantesco Realmente Tem Coisa Para Se Explorar Aqui Então Quem Não Teve Quem Não Tem A Possibilidade De Ter Um PS3 Ou PS4 Para Poder Testar E Um De Ter Mais Ou Menos Aproximadamente A Noção De Como É O GTA 5 Então Vocês Podem Até Fazer Download Isso Aqui No Seu Notebook Seu Notebook Rodar O GTA O GTA San Andres Com Certeza Vai Rodar Isso Aqui De Boa Do Jeito Que Eu Estou Demonstrando Daí Tá Olha Que Bacana E Voltou De Novo Inicia Na Delegacia Eita E É Isso Aí Galera Cadê Meu Veículo Favorito Aqui Então Tem Aí Vou Deixar Os Links Download Eu Espero Que No Final Os Autores Façam Algum Esquema Para Poder Adicionar Um Mod Loader Que É Muito Importante Mesmo Que Fique Tudo Travado Lá Adicione De Algum Jeito Não Sei Nem Se É Possível Se For Possível Adicionar Um Mod Loader Para A A Poder Pelo Menos Adicionar Algumas Modificações Bacanas Tipo Goku Super Homem Qualquer Outra Coisa Aí Ia Ser Uma Boa Apesar Que Ia Ficar Muito Fácil De Travar O Jogo Caramba Fui Parar Numa Parede Invisível Se Eita Boa Guarda Nos Se Eles Puder Dar Um Jeito De Liberar Né Adicionar Mod Loada Não Sei Como Que É Estrutura Do Jogo Então E Vou Dar Mais Um Rolê Na A Noite Com Veículo Aí Ó Vamos Ver Os Toms De Amarelo Bacana Aqui Ó Mais Mais Escurinho Pronto E Já Já Era Pra Vocês Verem Um A Iluminação Dos Prédios Como Tá Boa Tá Descendo Aí Por Que Meu A Iluminação Dos Prédios Ó Tá Vendo Como Já Aparece Né Não Fica Carregando Do Nada Ó Ó Como Já Tão Aí Né Gravado Na Memória Eu Creio Que Seja Assim Né Já Tão Tudo Gravado Porque Eu Já Passei Por Aqui Né Então Você Vê Que Tem Luzes Aqui Ó Nos Prédios Iluminação Por Cima Aqui Ó Olha Aí Olha Como É Mais Bonito Né A Iluminação Das Janelas Parou A Chuva Ué Parou Sozinha A Chuva Ué Aí É Pra Ficar Chovendo Quiser Mais Reflexo No Chão Aqui Só Desativar Aqui Que Eu Deixei Ativado Ó O Modo Original Pronto A Água Fica Mais Realista No Chão Igual Zinho GTA 5 O Que Tá Faltando Aqui É Os Raios E Trovões Olha Como Fica Bonito Né Vamos Ver Se Até O Final Eles Resolvam Tudo Tudo Que Tem Pra Resolver Aqui Na Parte De Carregamento De Cenário Pra Poder Ficar Um Carregamento Um Pouco Mais Rápido Das Texturas Né Nem Carregamento É A Troca De Textura Mais Rápido Que A Troca Que Tá Fazendo Ficar Transparente Né Alguns Locais Demora Pra Trocar Textura De Lodge Pela Textura De Alta Definição Olha Lá Ele Tá Trocando Do Prédio Desapareceu A Textura De Lodge Tá Colocando A Textura De Alta Definição A Chuva Aqui Na Parte Do Centro Aqui É Muito Bonita E É Isso Aí Galera Beleza Então Quem Quiser Testar Aí Um GTA 5 Top Pra PC Fraco E Note Buck Né Ó É Só Fazer O Download Ver O Vídeo Tutorial Lá Que E Já Era Então Fui